Fala meus camaradas, tudo bem? Mestre Pé de Vento aqui com vocês. Gente, e aí? Vamos preparar esse corpo, vamos alongar, isso é muito importante, tá bom? Até mesmo para evoluir a nossa flexibilidade, consequentemente ganhar também mobilidade, tá bom? Tudo isso de uma forma autêntica, sem aquecimento, respirando e relaxando, tá bom? Tem um alongamento, gente, que eu quero passar para você, né? Gente, tentam deixar uma perna, ó, estou aqui de frente com vocês, tá bom? Tenta, dessa forma, ficando aqui, alinhadinho de frente, deixar uma perna totalmente, né, 90 graus, certo? Então, ó, joguei aqui, ó, 90 graus, tá? O ideal é que a outra perna chegasse também, né, nesse 90 graus e zerar a abertura. Mas, por isso que nós vamos com calma, tudo bem? Flexiona a outra perna e aí deixa o joelho de vocês nesse sentido aqui, ó. Um na vertical e o outro na horizontal. Qual a ideia, gente? Você consegue ficar sentado de uma forma confortável, né? Mantendo a sua postura, né? Virando para cá, mantendo aqui, tá? Então, cada encaixe trabalha, né, de uma forma diferente. Os nossos grupos musculares, tudo bem? Ó, aqui eu sinto um pouco mais, ó, desde o meu quadríceps aos meus adutores ali da virilha, né? Quando eu mudo aqui um pouquinho, eu já passo a dar uma tensão maior, não, que eu não sinto aqui. Passo a dar uma tensão maior na minha perna esticada, tá? E se eu manter aqui para vocês, o nosso intuito é a lateral e não a frontal. Se eu manter aqui, tá bom? O meu tronco para com vocês um pouquinho. Ó, a ideia é o quê? Será que uma das minhas mãos chega nos pés? Gente, às vezes você vai sentir muita dificuldade de colocar uma das mãos nos pés. E aí você mantém aqui. Se você conseguir colocar uma, tá ok. Se sentir dificuldade para colocar outra, não se esforce tanto. Fique de uma forma, digamos aí, desconfortável, né? Estamos trabalhando aqui de uma forma estática, inclusive, até você encostar, mesmo que seja só a pontinha, tá? E se você não encostar, permaneça lá por um minutinho, aonde você conseguir, tá? A ideia mesmo é começar devagar, gente. Se testando. Aí, digamos, gente. E eu vou brincar um pouquinho cada perna, só para você entender. Agora, ó, fiz a mesma história, tá bom? Joelho, lembra lá? Fiz a mesma história. Digamos que você, agora, já tenha até uma facilidade maior de chegar aos pés. Ó, cheguei tão bem nos pés, minha mão ficou por inteira. Tá na hora de começar a testar uns cinco níveis aí, né? Nível cinco, eu não consigo nem tocar no meu pé. Fica tudo muito complicado. Lembrando de tentar organizar sua postura, se tiver tudo muito complicado. Pô, não tá complicado, mestre? Nível quatro, o cinco. O nível que eu não toco aos pés, vou para o nível quatro. E aí, eu fico lá de uma forma estática. Mestre, tá tranquilo? Vou para o nível três, tá bom? Mestre, tá tranquilo o nível três? Eu consigo de boa. Vou para o nível dois, cabeça entre os braços. Aí, o nível três, as duas mãos no pé, tá, gente? Nível dois, cabeça entre os braços. Mestre, tá tranquilo? Vou tirar o óculos. Vai para o nível um. Cabeça no joelho, tá? Mestre, tá tranquilo o nível um? Vai para o nível zero. Cabeça foi ao chão. Tá? Como eu disse, nós estamos iniciando aqui de uma forma, né? Calma, respirando e se testando, tá? Não ia passar a brincadeira de níveis agora, mas... Já que eu decidi passar, me conta aí, qual é o seu nível? Valeu! Música 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 Música